Como que o DA interage com o SAFE? Eles são concorrentes? Essa segunda pergunta, né? Ou eles não são concorrentes? Não, eles não são concorrentes. Tinha essa... Existe esse ranço aí no mercado, né? Porque eles chegaram... Todos eles tiveram apoio da IBM. A IBM sempre foi um... Se você fosse considerar como empresa de tecnologia e software house, a IBM seria a maior do mundo, né? Não é, porque a indústria dela é diferente, né? Mas, assim, a IBM sempre foi um dos grandes apoiadores. E os dois nasceram com o apoio da IBM. E os dois são independentes hoje. O DA agora faz parte do PMI. Mas, não, o DA não tem essa questão de forçar um específico. Nem ser a favor, nem contra o específico. Inclusive, o DA fala sobre o SAFE. Você estava falando da sua experiência num projeto que tinha não sei quantas pessoas. O DA fala justamente que para a gestão de programas em nível corporativo, quando você tiver de 50 a 250 pessoas, o SAFE é uma boa abordagem. Porque o SAFE, ele permite a sincronização e a gestão de dependências através desses grandes times. Outras pessoas que são mais agilistas, chiitas, vamos dizer assim, falam, não, o SAFE nem ágil é. Eu vou discordar, porque se você pegar uma grande organização que fazia um planejamento estratégico, às vezes, a cada quatro anos, no melhor dos casos, a cada ano, e você vê essa organização revendo estratégia, revendo objetivos a cada trimestre, por exemplo, isso é um salto gigantesco em termos de agilidade. Mais uma vez, respeite o contexto onde você está pisando. Você não vai esperar que uma empresa de 100 mil funcionários, por exemplo, vá conseguir rever seus objetivos estratégicos a cada sprint. Não tem cabimento. Então, um pequeno ganho como esse já é um ganho gigantesco para uma organização desse porte. Música 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 Legenda Adriana Zanotto